Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem e hoje galera, vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai jogar uma partida no especial, tá bom? Com minhas novas skins do CS2, mano, as minhas novas skins do CS2, eu gastei mais ou menos quase 10 mil reais em skins de CS ultimamente, ganhei, troquei, fiz uma coisa assim, meu inventário tá baseando nesta base aí. Agora que bora rapaziada, ó, de CT, nós estamos com uma uspzinha traíra, ou traíra, sei lá, e com uma talãozinha grade safari, rapaziada, eu estava com saudade de jogar com talão, e sei que vocês curtem gameplay com facas assim, bem mesmo que aleatória. Peguei a liga, não tem, não tem água, não tem água, pode ter TR. Tinha a liga descendo. E aí, mano, tem que ir para, sim. Que isso! Pegoe. Pega no ar, né? Vai ser pra aí mesmo. Pegoe. 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 Boa, rapaziada. Pegoe. Pegoe. Vou é bom, gente. Pegoe. Pegoe. Apoio! O que é o avião? O que é o avião? O que é o avião? É bom. O avião? Apoio! 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 Mas eu peguei muito essa aqui porque as vezes parece que essa aqui tem um forte forte maior, então acaba dando uma facilitada na hora de você pegar uma aqui, etc. 2 liga, mano Nossa, agora me baitou legal, o cara me deu HS É galera, em parceria com o K-Drop O canal de TCSGO vai sortear 5 facas Sendo 2 facas em um sorteio E 3 em outro Vale muito a pena você participar desse sorteio Porque são poucos depositantes Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes O valor mínimo de 2 dólares Se depositar 2 dólares, você já tá participando Não vai precisar preencher filmado nem nada É só você entrar no site, depositar Com o K-Drop e clicar no link Da descrição pra participar do sorteio Tá bom? É muito simples e fácil Venha participar e ganhar uma faquinha Essa H.E. é muito boa, tá vendo? Vaga! Banheira! R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&et&n&&&&&&'' x2 Record unconscious吃, grief Ihre undoubtedly tenha falacia – br tolda, cuidado finances em frente – b Bah Who knows – mais que agora a cinza R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、&&&・&&&&&&&&&&&&&&&&&ë&&&&&&&&&&& W Flimơn等… Liga tá aqui. Água. Tá aqui a guy no pé deles, velho. Estão tudo na água, velho. Estão tudo na água, velho. Boa. Tapa um clear. Calma, calma. Boa, pô. Nice. Boa. Boa. Alguém bagado. Boa. Eu sei, mano. Boa. Boa. Aborte. Boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aqui eu peguei um aqui peguei aqui é seu fundo ué e esse cara tá arrumando velho é fake então é B e o baixo tem um embaixo tem um embaixo e aí E aí E aí e aí Peguei meio. Tem fonte. Peguei esse balão. Tem fundo, viado. Pode entrar a arma. É isso. Esse cara aqui é aquele cara lá que eu dei ranger nele do vídeo, é ele mesmo, mano. Ai! Nossa, dois meios. Dois meios entrando. Mais um, tem mais um, tem mais um. Boa. Caraca, mano. Que confusão foi essa? Tá, Liga. Chove, chove. Menos 50, mano. Que boa. Liga. Liga, liga, liga. Cuidado por conta. Cuidado por conta. Liga subindo e corta. Acho que tá a costa. Ah, filho da mãe, mano. É ele mesmo. Nossa. Mais um, mais um. Viado. Essa casinha que eu falei pra vocês, rapaziada, não, tipo... Não é pelo preço em si, pela qualidade e pela como é que ela é bonita, entendeu? E eu, no meu caso, eu acho essa risco muito liga. Não é pelo preço em si. Tá morto, tá morto. Nossa. Tá morto, tá morto. Tem nada, tem nada. Tem nada, tem nada, tem nada, tem nada. Calma aí, tem nada. Tem, hein, por causa. Por causa do grafigo. Nossa. Quebrou. Ah, não. Vem aí. Cuidado, Liga. Oi, irmão. Varela, varela, varela. Ah, logo o sapão. O meu, irmão. Bom. Vando, vando, vando. Saiu, saiu Liga. Tem dois agres. Caramba. Foi. o cara plantou para o banco na menina viajeu duvido esse cara ganhar oi 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 oi